MÚSICA MÚSICA Bom, galerinha, vamo que vamo! Roosevelt Potter é aqui no jogo Dark Souls 3 com ele! Itch! A coisa! Itch! A coisa que tá aqui no jogo, galera! No Dark Souls aqui, detonando os bosses! É isso aí! Itch! Quer... Itch! Quer tomar aqui o Dark Souls, galera! Quer virar aqui o boss no final do Dark Souls, galerinha! É isso aí! É isso aí! Então chegamos aqui em outro boss! Chegamos aqui no Sábio de Cristal! E vambora, galerinha! Vamo que vamo! É isso aí! Vamo encarar o bichinho! O boyzinho! E vambora! Mas antes disso, não esqueça daquela chinelada no joinha, galerinha! Quem puder compartilhar meu canal, chamar os amiguinhos para virem conhecer e se inscreverem! Eu agradeço, galerinha! É isso aí! É isso aí! Vamo que vamo com Itch! Para o Sábio de Cristal! Olha, olha! As mortes que o Itch já fez aqui, galerinha! O Itch tá matando tudo! Tá matando tudo! Tá roubando as almas de todo mundo! Eita nóis! Bom, vamos mudar um pouquinho aqui! Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui! Vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, vou botar isso aqui, ó! Pronto! E acho que eu também vou pôr... Foi isso aqui, ó! Pronto! E vambora! Vamos usar aqui um pinho de carvão! Florzinha verde! Partiu! Sábio de Cristal! Tá nóis! Já foi mais da metade, hein, galera! Já foi a metade, nem sei! Hahahaha! Agora lá vem as duplicatas! Tem que pegar as duplicatas! Pronto! Verdadeiro aquele! Mas tem que matar as duplicatas, galera! Não tem problema! Pronto! Agora sim! Agora aquele lá, ó! Que beleza! Que beleza, que beleza, galerinha! Vamos ver onde que o bicho vai vir! Opa! Oia! Pegou de ladinho! Oia! Calma aí, bicho! Pegar você aqui, cara! Pegou de lado! Pegou It de lado, galera! Não tem problema! É It a coisa! É... 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 Vitória dele, galerinha! É It a coisa! Mais um boys derrotado. Pelo palhaço do terror Itch a coisa É isso aí, galerinha Mais um boyzinho derrotado aqui E vamos partir pro outro Chegamos no outro A gente volta aí Com mais Itch Beleza, galerinha Então, até o próximo boy Valeu, fui!